Mas eu já te disse, amor. Sei que errei, mas eu tô arrependido. Suas desculpas não adianta mais de nada. Eu já te perdoei uma vez, e agora quem tá arrependido sou eu. Por favor! Tudo que eu fiz foi justamente por amor. Amor, não há nada mais importante na minha vida do que você. Não mereço o seu amor, eu sei. Mas me dá outra chance. Dá outra chance pra ele. Aceita! 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 O que é isso? O que é isso?